É Vila Zile e Carlinhos pra tocar nos paredões Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós, é nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu beijo nas crianças e cozei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não precisa de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o mer O leitinho das crianças e o mod da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mer O leitinho das crianças e o mod da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Vem pra tocar nos paredões Isso é Vila Zile e Carlinhos Bavei meu roxo, nas algas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu beijo nas crianças e cozei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não precisa de muito pra ser feliz, não Só preciso de dinheiro pra comprar o mer O leitinho das crianças e o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de dinheiro pra comprar o mer O leitinho das crianças e o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Alô Marcondes, canal Ritz, Flordestins Olha o pisei Alô canal DLS Chama Vem! Olha o pisei Tem mulher que tem um dom de dar amor e prazer Fazer o homem sofrer pelo resto da vida Entra na memória e deixa uma ferida Pra não ser esquecida até o homem morrer Entra na memória e deixa uma ferida Pra não ser esquecida até o homem morrer Se alguém te perguntar qual é o meu problema Diga que é saudade, saudade da morena Levou meu coração mas não deixou dela E o que eu tô sentindo é culpa da miséria E o que eu tô sentindo é culpa da miséria Saudade Eu tenho é da morena vontade Também tenho é da morena Uma noite de amor que vale mil esquema 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 Saudade Eu tenho é da morena vontade Também tenho é da morena Uma noite de amor que vale mil esquema Uma noite de amor que vale mil esquema Tem mulher que tem o dom de dar amor e prazer Que faz o homem sofrer pelo resto da vida Entra na memória e deixa uma ferida Pra não ser esquecida até o homem morrer Entra na memória e deixa uma ferida Pra não ser esquecida até o homem morrer Se alguém te perguntar qual é o meu problema Diga que é saudade, saudade da morena Levou meu coração mas não deixou dela E o que eu tô sentindo é culpa da miséria Levou meu coração mas não deixou dela E o que eu tô sentindo é culpa da miséria Saudade Eu tenho é da morena Vontade Também tenho é da morena Uma noite de amor que vale mil esquema 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 Saudade Eu tenho é da morena vontade Também tenho é da morena Uma noite de amor que vale mil esquema Uma noite de amor que vale mil esquemas